Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar nesse vídeo aqui da Regina Duarte, atriz talentosíssima, mas que fala muita bobagem. Olha, não é só uma questão, mas ela está expressando opinião. Isso aí todo mundo tem o direito de fazer, mas há um limite. E quando ela vai falar coisas que reforçam ainda hoje negacionismo científico e vem querer falar do 8 de janeiro, com fake news, com mentira, e aí, opa, a gente tem que ficar atento e trazer aqui e desmascará-la. É um negócio inacreditável. Ela já dava um tempo nas redes sociais, mas voltou assim, com carga pesada, trazendo até um vídeo da Zambelli contra a vacinação. Olha, é inacreditável, mas não surpreendente, porque vive nessa, parece que um mundo paralelo. Então eu vou falar sobre isso, trazer aqui algumas postagens dela, explicar, desmascarar. Mas antes, quero agradecer, nós alcançamos a marca de 232 mil inscritos, muito obrigado a todo mundo que chegou aqui, já fez sua inscrição. Quem chegou, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito, se puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações, deixa like. Se gostar do vídeo, vai que não gosta, manda um dislike, faz parte, comenta. Sua opinião é sempre muito importante. Se puder, compartilha o vídeo, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, Regina Duarte, dispensa apresentação, acho que todos aqui conhecem, ser uma atriz que tem um talento gigantesco, mas que esse talento não se reflete na questão dos seus posicionamentos políticos. E aí, quero deixar claro aqui que eu não sou contra artista se posicionar e tudo mais, isso aí de um lado, de outro. Mas olha, aí quando vem com mentira, com fake news, coisas que inclusive podem colocar a vida de pessoas em risco, como é o caso, eu vou trazer aqui para vocês, aí a gente tem que lamentar, desmentir, desmascarar e expor aqui a posição errada. Por quê? Tem muita gente que vai ver o post dela e vai acreditar. E a gente tem que estar aqui sempre atento a essas questões. Por exemplo, ela vai compartilhar um vídeo da Carla Zambelli, deputada federal, e aí ela escreve a seguinte legenda, a Regina. Lamento muito sentir, logo no início deste ano novo, que devo postar esta advertência. Nossas crianças não têm segurança, por parte dos laboratórios farmacêuticos, para serem submetidas a esta vacina contra a Covid. Você que é mãe, pai, avô, avó, irmão, tia, a advertência é que procurem se informar sobre a bula da vacina, coloca bula e vacina em caixa alta ali, letras maiúsculas, que está sendo proposta às crianças brasileiras. Pronto, falei. Aí coloca um emojizinho de quem está tipo nervosa ali. aqui já falou bobagem demais. Mas o vídeo da Zambelli, eu não vou fazer react aqui, eu vou deixar o link para quem quiser assistir. Eu até pensei em fazer um react, mas a Zambelli ia falar tanta besteira que eu até fiquei com medo do YouTube ver isso e achar que eu estou reproduzindo discurso negacionista e vir aqui e dar alguma punição, não só para o vídeo, mas também para o canal. Então, eu não vou reproduzir o vídeo aqui, porque o que ela vai falar é muito grave. Mas eu vou dar uma resumida aqui. Aí vai falar de efeitos colaterais, como se fosse uma certeza do que acontece com todo mundo que toma vacina, quando na verdade são efeitos possíveis, em alguns casos, como existem efeitos colaterais em qualquer remédio que a gente tomar. Qualquer o mesmo. Pode pegar um remédio mais simples que você quiser. Se você for ler a bula dele, você fica até com medo. Porque as indústrias farmacêuticas colocam lá, enfim, os possíveis efeitos que já deu um em um milhão, vai lá e escreve lá. Então, se for levar essa preocupação delas com bula ao pé da letra, olha, talvez ninguém mais tomaria remédio no mundo. E assim, aí fica pior quando a Zambelli no vídeo fala que só vai aceitar a vacinação obrigatória quando não tiver efeitos colaterais. Não pode ter, não. Se eu tomar aí um remédiozinho desses que, não vou nem falar o nome aqui, enfim, qualquer remédiozinho desse aí pode ter. Mas a vacina, a Zambelli quer que não tenha nenhum efeito colateral e tem que ter a certeza de dizer lá no vídeo que a pessoa não vai mais pegar Covid. Meu Deus do céu, até hoje. Dois anos, três anos depois do início da vacinação, essa cidadã não entendeu que as vacinas servem como uma proteção contra os efeitos, atenua os efeitos que a pessoa teria se não estivesse vacinada, inclusive, em muitos casos, evitando a morte. É só pegar aí, ô cidadã, e analisar os números antes da vacinação e depois da vacinação. É inacreditável o negacionismo desse pessoal. E aí, não é que a vacina vai fazer com que a pessoa não pegue o vírus. É que, uma vez pegando, os efeitos sentidos por ela sejam reduzidos drasticamente como foram. Isso está tudo comprovado. Inclusive, assim... Não, vamos trazer aqui outro post que tem a ver também com esse assunto. Também da Regina Duarte. Pelo amor de Deus, ainda está a história de Covid e ainda com vacina obrigatória? Não é temerário, na verdade, estupidamente temerário agir assim? Ela coloca lá um post de um ex-ministro Bolsonaro que diz Na contramão do restante do mundo, o Brasil torna obrigatória a vacinação contra Covid para crianças saudáveis a partir de seis anos de idade. Em uma matéria de um site lá e tal. Mais uma vez, insistindo aqui nesse ponto. Então, em 2021, se a gente for lembrar a conversa dos negacionistas era que a gente não podia vacinar. Ninguém. Ninguém adulto, ninguém podia porque não tinham testes. Quando já se viu uma vacina ser feita tão rápida assim e não sei o que que está atropelando os processos, procedimentos e aí a comunidade científica explicando Olha, fizemos sim vários testes com uma quantidade de pessoas depois aumentamos, ampliamos e tudo mais. Aí hoje, três anos depois, continuam repetindo a mesma ladainha, a mesma bobagem, com a vacina tendo imunizado quase todo mundo, com raríssimos casos de efeitos colaterais mais pesados. E aí vem a Regina, alguém que tem alguma instrução, porque se a gente observa um tio do zap, a tia do pavê, que não tem acesso à informação, enfim. Porque no Brasil tem muita gente, sim, que acaba recebendo informações daqui e dali, não teve muitas oportunidades na vida, mas a Regina teve. E você vê ela compartilhando isso. Tem gente que até, eu acho que sim, faz isso de caso pensado porque ganha em cima daquilo. O caso da Regina, me parece, e aí não sei se vocês concordam comigo, fiquem à vontade para opinar, e eu falo isso aqui com muito respeito ao ser humano, me parece que a Regina não está bem, assim, não está legal. Eu não quero acreditar que ela esteja publicando isso porque tem interesses financeiros de poder por trás. Eu até acho que não. Eu acho que aqui é fruto do fanatismo, de alguma questão, enfim, em que ela não está bem. É o que eu penso. Não é possível. Porque quando eu vejo a Zambelli, por exemplo, com essas bobagens, aí não. A Zambelli é a que é mais esperta, deputada, está de olho em agradar um grupo para se manter ali como deputada e tudo mais e tal. Mas a Regina Duarte, pelo que consta, não quer mais votar para a política e ficou pouco tempo lá como secretária no governo Bolsonaro. Então me parece que aqui é fruto de fanatismo. Da pessoa que vive num mundo paralelo em que ela é abastecida com esse tipo de coisa aqui e acredita. Acredita e espalha. A gente tem que estar aqui para desmascarar. Para fechar o pacote, o combo, Regina, o último post dela. E agora? Ministra da Defesa. Não houve golpe no 8 de janeiro. O Musso deu algumas declarações polêmicas, mas também não é nesse sentido aqui que o pessoal está querendo dizer. Mas ela vai escrever o seguinte, a Regina pegando essa imagem. E agora? Parece que a proposta é voltarmos a rever todas as provas de que o que tínhamos ali naquele 8 de janeiro era mais uma manifestação pacífica de não conformismo com o resultado da eleição. Era mais um dos inumeráveis movimentos pacíficos realizados em frente aos quartéis. Sem armas. Com a presença de crianças, adolescentes, idosos. Era mais uma demonstração pacífica que sofreu na última hora, vejam só essa parte, a invasão de um grupo maligno que tinha a ordem de se miscuir ali pelas portas de trás do palácio que lhe foram abertas. Note-se para bagunçar e quebrar o patrimônio público. É assim que se consegue reverter o resultado de uma eleição? Continua ela. Um texto longo aqui. Mas vamos lá. Vamos ter paciência. É tão primário, tão ingênuo. Não lhe parece? É infantil imaginar que assim se poderia reverter o resultado de uma eleição. A intuição me libera a expressar em meu direito democrático de dizer o que penso. É claríssimo que não é por aí que se vai a Roma. Se alguém tem alguma dúvida se alguém ainda tem alguma dúvida sobre o que aconteceu naquele 8 de janeiro que expresse sua opinião em alto e bom som. Ops! Em letras garrafais. Alguém ainda acredita mesmo na lorota do golpe? Num golpe às avessas? Numa estratégia tão ingênua? E onde as provas? Vão permanecer ocultas da população brasileira? Como é triste ser levada a esta altura ter que ficar derrapando nessa lama? Coloca lá a sequência de emojis e finaliza. Acredita agora que está mais do que na hora de se pensar no voto impresso. Essa maquininha vulnerável já deu o que tinha que dar. Concordam? Vamos por partes aqui. É muita cara de pau dela e de outros bolsonaristas falar que o pessoal que estava lá no 8 de janeiro estavam fazendo manifestações pacíficas. Existe uma infinidade de registros feitos por eles próprios mostrando lá na Sé dos Três Poderes eles comemorando a depredação alguns sentados na cadeira e outros quebrando e derrubando monumento histórico e na porta dos quartéis pedindo golpe, intervenção, AI-5. Isso está registrado. Então, mas eu estava pedindo golpe de forma pacífica. Não pode, não pode. Assim, a Constituição proíbe. Não, mas eu queria uma intervenção. Eu queria um AI-5 de forma pacífica. Eu não estava com arma pedindo AI-5. Não pode. É crime também. Sem falar que o Simps Fati está na porta dos quartéis acampados já é algo ilegal. Ali é uma área de segurança nacional. Agora, vim falar que os baderneiros, os vândalos eram infiltrados da esquerda, pelo amor de Deus. Tem a ficha dos presos. Só ir lá nas redes sociais deles. Tem relatos deles. Então, é inacreditável. Como é que eles têm a cara de pau de defender coisas que você... Hoje, com rede social, você facilmente mostra que eles estão mentindo e eles insistem na mentira. É negócio de louco mesmo. Foi de doido. Mas tem que estar atento para estar trazendo aqui e desmascarando como a gente acaba de fazer mais uma vez aqui com a Regina Duarte. Pessoal, então é isso. Se puder, espalhe o vídeo. Compartilhe. Porque essas bobagens dela chegam em muita gente. Vamos fazer com que esse nosso vídeo chegue também. Valeu e até o próximo aqui nesse espaço que luta por um Brasil melhor.